Que pariu, comer uns cachorros Bora que bora galera, bom dia, bom dia Tamo aqui de novo, ó Peruíbe Tá cheio aí, tamo carregando Tu dá o meu amigo do jacaré aí, tá com nós aí também Galerinha aí, ó Lá do Mato Grosso Aí tá seguindo mano aqui, né? É vizinho nosso mano aqui Tamo por cá Ó, esse é o quadro do seu, ó E aí jacaré, vai com nós pro Mato Grosso Vai passear lá pro Mato Grosso Cê tá doido É o quadro, deixa que nós vamos arrumar aí Vamos fazer o seguinte agora Pegar a mesa aí Aí ó, tamo ficar retirando aqui Na casa do meu amigo Sueldo Nós já trouxemos uma mudança pra cá galera, vocês lembram aí Lembra aí no vídeo aí Passado aí, Peruíbe Veio dois caminhões, eu e meu primo Bora que bora Cê tá doido, cara Tem bastante coisa aqui, ó Tamo aqui na Gaivota Abraço aí a galera do Gaivota Tamo por cá Tem coisa pra caramba ainda aí, ó Cadê? Tem que dar duas viagens, vamos ter que voltar depois Aí ó Tá daquele jeito Arramo aí, ó Graças a Deus trocamos Fizemos, retiramos o vazamento do óleo aí galera Tá show de bola agora, viu? Só botar pra acelerar Beleza? Vai pra frente, vai reportando aí Desse mundão fora aí Do Mato Grosso Bora que bora Olha aí galera, ó É Tamanho do bichão, ó Ó Ó É o bichinho de estimação do rapaz ali É o porco Pronto É Vai atrás, ó Vai que vai Esse é bom Esse é bom na hora que o cara enjoar do bichinho de estimação dele Pica faca, nem come ele Não é igual cachorro não Cachorro não tem como matar o bichinho pra comer Cê tá doido por causa da conversa, né Mas o porcão capadão daquele dali Dá carne até umas horas Esperar ele aí que ele vai Vai junto com a gente aí Bom, filha, bora que bora Vai levar o gatinho É, falta uma Cadê a outra? Cadê a outra? Cachorrinho A gatinha tá lá Congregação Cristã no Brasil Paz de Deus, a imandade do Peruíbe Mas tamo por cá Dando largada aí Rumo a Nova Andradina No Mato Grosso do Sul, menino Não, aqui na Peruíbe ainda não, pô Aqui tô achando que é aqui, cara Nem Peruíbe é aqui, tô achando que aqui é Itaiaem, né Aí, ó É Itaiaem, pô É Itaupita mora aí, ó Daquele lado de cá Não é Peruíbe aqui não, galera Aqui é Itaiaem, Peruíbe tá logo colado aí, né Já vai dar uma paradinha aqui Daqui a pouco nós passamos em Peruíbe É, daqui a pouco nós estamos no Peruíbe É, tive que voltar pra ver meu óculos ali, minha galera Perdi meu óculos Botei lá na casa, lá mas não achei não É, não, eu dei uma olhada de novo Não pedi a Deus que caiu lá dentro do baú do caminhão não De abaixar E nada tenha quebrado ele, que... A arrastação foi grande Vamos pegar a pista aí e vamos botar pra acelerar Não tem um bicho chato pra colocar aí Hã? Cinto? Eu tô pondo no errado Não, você tem que virar aí, ó Dá uma olhada, vem aí Tá bem descolado com você aí É aqui, mano É, tá certo Tá certo Agora estou Será que ele já passou pra cá já? Vamos ver, né Tem que tá lá na frente Tá lá na frente lá Tá lá Tá lá Tá na saída lá É pra subir aí, cara Opa, opa Ai, caralho Pra subir aí você tem que pegar com a mão lá, a mão aqui, puxa com a mão e a mão se aperta lá Tá, tá 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 Deixou um pouquinho aí, não tá Porque quando você começar a andar você vai sentir frio aí, que faz um vento pra nada Olha isso, que frio gostei Pegou a minha parte aqui Cê tá doido Olha lá, ele tá esperando nós ali, ó Tá Tá escuro essa porra, né É? É? Nove horas e vinte e oito minutinhos Vou gravar a botinadinha Aí tá Vai dando certo Tá vindo já Olha lá Não achou não, mas tá tudo bem Peruíbe Peruíbe tá dez quilômetros aí pra frente, tá? É? 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 Tá vendo dando certo aqui? Ele não cai pra lá não, ó Ó Ó Ó Ó Tem que jogar Eu, eu tenho que jogar ele pra lá É, é uns vagabundo que não sabe nada de volante É? É um fio mesmo É? 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 Não, eu tenho que entender Não, eu tenho que entender É que você não tá batendo certo Puxa lá Mas vai subir o fio Puxa essa mão, é? Vai subir Vai subir Tá coisa, acho que até ele faz todo É Mas aí, tem hora que ele agarra Tem hora que desove e tal A zona isso aí Aldeia indígena 500 metros Aí, ó, limite município aí, a divisa aí, ó Pedroíbe e Itanhaém Agora já tá no Pedroíbe, vai pro lado A CT É A CTR Esse cara ainda tava aí, esse cara ainda tá lá na frente, hein, você viu Olha lá, BR Olha o que administra aí, ó E a saída aqui pra, pro centro aí do Peruíbe É Um abraço aí, ó Seu Edson, Dona Sônia Tô passando por cá Tô passando Peruíbe Eduardo, Júnior, Henrique Tinha mudança na área, hein Aí tá doido Centrão de Peruíbe é isso ali, ó Portal lá, ó Portal do Peruíbe Aí na frente já começa a ser mão única Já não é duplicada mais É Aí vai até a Bessette, vocês A Bessette é em cura Tinha mudança na área Tinha mudança noc Não vai ver nem um pedacinho do bar É, aqui fica bem pra lá Tem lugar que você passa, você olha na travessa e você viu É, mas aqui fica um pouco mais longe Botar o que? A mortandela pro cachorro? É, mas aqui fica uma geladeira né, um monte de coisa, você faz gelado, um monte de coisa Olha a cor dele, olha a cor Olha a cola Pãozinho do bão, mano Você vai ver a macia aí dele Tem um trevinho aqui na frente, ó Vai para ele Olha porque ele é macio, ó É macio de cipão Cipão colou só, ó Eu amo cipão Pão não? É o refrigerantinho, se você quiser também Mais grande? O que? Não, mini, mini é mini, né Tá bom? Vou pegar água Tem um monte de município de Itají, Peruíbe Tem outro aí? Tem Mas é um pão médio Está pronto Aí é top, hein Eu não fui burro, quando tinha cheio na coisa, mas cheia da velha Feijão bonita, né? Feijão de mata assim, né? E aí Vamos lá. Como é que é? Vamos parar para comer nas duas horas da hora que eu cheguei. A hora que eu gosto de enfiar lá. Falei para o cheiro, para o cheiro. Mas você vai lá no mercado e voa. Vai gastar gasolina, eu não bebo gasolina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no barato lá no castelo. Só tem saco. Se você quiser, me listando. Não, agora não. Ó, você sabe como esse sabonete? Sim. Às vezes você compra por 1,99. Mas não tem igual. Eu não gosto de sabonete. Eu amo ela. Não é pelo valor mesmo. Só saco a coisa. Não. Ela é boa mesmo. Essa é da... Para mim é a mesma que tem. Tem umas de pizza, de... É. É isso mesmo. Essa aqui é de... Bacon? De... Essa é de churrasco. Churrasco. Na noite, rapaz. Eu pego um negócio lá. Pega esse crepe. Põe. Requeijão, queijinho. Pode ter mais cortado pedacinho. Porto de China. Tá bom. Mas tá sendo televisão fácil. Região das bananas aqui. É. Tem que ter de banana aqui. Não tá escrito. Cara ouro, né? Banana, é. Tem que compensar a voltar. Volta por aqui, né? Hã? Tem que compensar a voltar. Não é para voltar não. Porque é no... Para ir para Diadema é melhor pular, né? Dá para fazer o mesmo caminho. Chega lá na frente. Sai fora. De onde? Pode sair de lá ou pode vir por... Mas pode vir... Não. Se viesse direto aqui para Peruíbe. Talvez pode fazer o mesmo caminho. Mas eu não vou vir direto aqui para Peruíbe não. Eu vou para casa ou depois eu... É melhor ir direto. Quanto tempo vai assim? O que é? Uma 1. Uma 1, hein? Na verdade, exato eu não sei não. Vai até a Regis aí, mas não de longe não. Não é que tem coisa de gato em casa, hein? Não, é o negócio que tem que ficar vibrando. É o negócio do cinto aqui. Ah. Eu ia puxar para ver se para, mas não resolveu. Um... 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 Bananas É, tá feito na bodeguinha ali Pra vender as bananas Aquele que funciona um negócio Você já pensa que isso aqui não é de jantar É o que? Vai de jantar É o almoço, não é que dá uma Vê esse carro Dá um lugarzinho Aí Cachaça? Cachaça, isso Aí que eu pus aqui Pitú com aquela Que a pitú sozinha é forte, né? É, a pitú não gosta É perigoso É perigoso Estamos chegando aí no Itariri Litoral do sul do sul do São Paulo Aí pra trás Isso aqui tem umas playas deserto, né? É, mas aqui tem umas playas desertas, né? É, pra trás dessas montanhas Aí tá o portal da cidade de Itariri A p Vilá que tem um parêis Éh, tá um prazer Aeeh A buxa, atureiro Não tem prédio aí, Piauzinho É? Nunca fui no centro do Piauzinho não Aqui na rota eu vi ali mesmo Uma piada É igual a Freeland Adoro Piauzinho É, região boa Nossa, eu faço um tranco Eu faço um... Um negócio pra levar lá pro perto, hein? Pra onde que foi? Pra voltar? É, então Ah, eu tenho uma equipagem aqui Será que conta sempre? Dentro sempre tem alguma coisinha, galera Eu vou dar uma olhada assim na frente de trás aqui Vai entrar com as mãos assim Tem que ir lá pelo menos disso Alô, volta É Ais... 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 E daí no Pedro de Toledo Rio do Peixe Lá tem esse nome Rio do Peixe Lá na Bahia, perto da minha mulher Também tem lá um Rio do Peixe É um povoado Rio do Peixe Uma correnteza do Rio Largo Mais uma cidade aí do litoral sul Pedro de Toledo é o que liga É o palco Parcelaria do Prevo É que chegou Eita É o palco É o palco É o palco Que lugarzinho pra morar Afastado né É, região é boa Chove bastante O cara fazia as plantaçõezinha aí, amor, tu é? Fazenda do seu filho Pedro de Toledo E a Proxa Proxa, tem outra cidade, será? É, parece que tem uma outra, não é? A Lilipe, Toledo Parece que não tem não A Lilipe, Toledo Radar, você não sei, não? Alimenta alguma coisa ali, não sei o que é, eu tinha radar antes ali, olha que é banana cara, montanha de banana, bananeira Não sei o que acontece, vai ver esses carinhos pequenos ali, eles põem o saco ali pra não dar bicho Vai lá, eles põem o saco pra não dar bicho e põe o coelho no coelho, os passarinhos Ela começa a madurar E aí 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 São Paulo Regis Curitiba E aí 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 Bom sentido aí em Juquiá E aí E aí E aí E aí E aí Vale do Ribeira Vamos lá. Cidade de Tauvã Tão saindo de Tauvã Tão passando no Tauvã Vai morar um dia ainda no Curitiba Demorado cara A vela é tudo burro A balé é tudo burro Ô Tauvã, você baca Só tem caminhoneiro naquela rua Só tem caminhoneiro O frio desgraçado Só tem caminhoneiro Só tem caminhoneiro Eita 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 Caramba Eita 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 Próximo Eita Eita Seja bem vindo ao Juquiá Seja bem vindo a Juquiá Seja bem vindo ao Juquiá Sorocaba para a esquerda, Tapiraí, Tapiraí Tutozinho nesse tamanho, Tutozinho nesse... Tuto! Tuto! Acabessar uma ponte aqui agora? É 300 metros da lotatória, Pegue a primeira saída para a rua Emília Azamã Isso aqui está chamando para... Hã? Aqui é, já estava na canal Eldorado aí, para ir para o Eldorado Oh! Eldorado, ó Sorocaba Você falou que eu coloquei lá? Não, aqui você já marcou que é para estar lá e para sair da Eldoradina? Não, coloquei como se fosse Sorocaba Ah! Ele chegando ali em Sorocaba já pega a Raposo, viu? Ah, sim Agora ele falou que o Eldorado Sampaio é melhor Vamos lá, vamos lá Vamos perder a oportunidade de usar a Sorocaba Saia da rotatória para a BR-478 O espaço é dentro dessa cidade, ó É Vire a direita na Rua Academy Vire à direita na Rua Acre Vire à direita na Rua Acre Gostar esse negóciozinho? Acai, 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 acai Acai, 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 acai Acai, 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 acai Vire a direita na rua Acre e depois vire a esquerda na rua Martins Coelho Vire a esquerda na rua Martins Coelho Vire a esquerda na rua Martins Coelho Acai, acai Acai, acai, acai Acai, 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 acai Acai, acai Acai, acai, acai 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 Acai